Grandes destaques no braço passam pelo clube do Bolinha. Compositor de sucessos extraordinários, cantor da Jovem Guarda e lançando agora mais um trabalho no Bolinha, carinhosamente Ed Wilson. Ed Wilson, Ed Wilson eu conheço já de longa temporada, porque em 66 ele começou cantando naquele movimento extraordinário da época da Jovem Guarda. E eu estou fazendo uma surpresa hoje ao Ed, que ele veio para apresentar um número do seu LP. Sinal muito bem gravado, é tudo inédito aqui, Ed? Exato, só tem uma versão que é do Only U, que é aquela música muito famosa dos anos 60, uma versão no tom do teu amor. Só tem questão de colocar que é para lembrar também aquela época boa. Aure, Aure, aqui na Jovem Guarda, realmente você marcou bastante. E de repente, eu comecei a notar que nas parcerias, ou mesmo só um destaque para o seu nome, você começou a aparecer como compositor e bem. Verdade, valeu. E a gente quer deixar uma homenagem aos compositores, porque o cantor aparece no vídeo, você ouve a sua voz no rádio e às vezes esquece de falar de quem compõe a música. Eu fiz uma homenagem bonita ao Sullivan, ao Carlos Cola, fizemos uma com César e César, estamos fazendo com os grandes compositores do Brasil. Ed Wilson, vamos reviver algumas músicas de grandes artistas que gravam deste rapaz. Bom, bom seu trabalho. Obrigado. Por exemplo, Lilian, no tempo da Jovem Guarda, descantando. Porque eu quero dançar com você, uma música lenta. Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença. Como começamos bem, que saudade. E Márcio Creight, que estourou com esta melodia de Ed Wilson? Começava assim. Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por dizer... Ali um refrão. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas Que apesar de mal visitas, tem ainda uma esperança de poder ser... Eu poderia ficar apresentando só nesta época da Lilian, do Márcio Creight, mais umas 14, 15 melodias. Mas o tempo na televisão requer velocidade. Xuxa! Olha o sucesso da Xuxa! A Xuxa contém alegria, né? Vamos lá! É o maior barato treino do coração. De todas as brincadeiras que eu faço, a melhor é pula-corda, é pula-corda. Xuxa com o trem da alegria, mas não parou aí não. Tem mais um sucesso com o trem da alegria, Xuxa. Vai lá, Eddie. Lá, leve, lá, lua é lambada. Lá, leve, lá, lua é lambada. Lá, leve, lua é lambada. Essa nova moda vai pegar. A experiência de Eddie Wilson. Não só do sertanejo no popular, mas ele lembrou do seu tempo de jovem guarda. E Patrícia balançou o coraçãozinho do jovem. Cedo demais, só dentro do mundo. Cedo demais, amor me abraça. Cedo demais, te peço, fica comigo. Um dos grandes cantores do Brasil não poderia deixar de gravar Eddie Wilson. Pim Maia. Pede a ela pra ligar pra mim. Diz a ela que apesar de tudo eu não, mudou. Diz a ela que apesar de tudo eu não, mudou, 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 mudou. Quantas músicas dessas que vocês já ouviram, vocês cantaram, vibraram. O autor tem que receber esse reconhecimento. Obrigado, Valente. Tema de novela. Ti-ti-ti. Vem que se gravou esta música. Olha pra mim, não diga nada, nos teus olhos não é assim, não diga nada, não diga nada. Talvez eu encontre um segredo, não diga nada, entre nós não existe segredo, não diga nada, deixe o vento varrer as palavras. Marcou isso, hein? Marcou, né? Há quantos anos, né, e a meninada aqui, as bailarinas, tudo cantando junto e tal. Você, você se inspira como, pra compor, qual é? Olha, Molinha, gente, eu sou mais melodista, né, eu faço mais as melodias, eu tenho alguns parceiros que são letristas, como o Carlos Collas, que citou, temos alguns sucessos juntos, Paulo Sérgio Valle, agora Carlos Pedro e mais a minha atual parceira, que é a Solange de César, que escreve uma letra muito popular, que vai direto no povo. Cristi Ralph, considerada a dupla mais técnica, mais que nada do Brasil, basta um olhar. Amar é mais do que pedir perdão, quem dita a regra é o coração. Ah, eu só queria te dizer, preciso desse amor, meu abraço quer seus braços, quer você. O Clube do Bolinha apresentando o que o povo gosta de ver e ouvir. A homenagem simples a quem faz o sucesso que o povo canta. Cristi Ralph, sucesso de agora que o Brasil tá cantando. Sou eu quem faz amor com você a noite, sou eu quem dá, a vida se precisa for, faz ela ver que o seu grande amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Melovia que durante anos foi um sucesso absoluto, roupa nova e galgosta, o Brasil ainda canta esse sucesso. Sou eu, sou eu, sou eu. Pegue, segue que tá bonita. Basta um pouquinho de mel pra docear, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, mole o nosso amor. É, Nilce é uma simpatia, né? Um capacinho, um talento extraordinário. Entre os corações que o Zé Augusto grava. Um deles pertence ao Edilson. Você não tem mais salvação, você é pronto e esquece que você... Um dos títulos mais sugestivos para uma mulher gravar. Lógico, se a mulher ama o cara, isso fica bom pra mulher, isso é coisa de mulher. Porque se é homem é machismo, tá errado. Mas ser carinhosamente amarrado numa cama por uma mulher é coisa linda. As Marcianas. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. Não podíamos esquecer nesta homenagem de Alcione. Edilson. Quem é você que se afocou dos meus sentidos e os meus efeitos mais antigos? A extraordinária papada de Belém também deve este sucesso a Edilson. Eu tô carente de você, faz amor comigo. Deixa eu me render a esse seu amor bandido. De novo. Eu tô carente de você, faz amor comigo. Deixa eu me render a esse seu amor bandido. Que bom gosto. Que tarde gostosa. Vale a pena. Neste tipo de programa é que o Bolinha tá há 30 anos no ar e tem vontade de continuar fazendo. Valeu? Bolinha, eu quero agradecer aqui de público, ficar muito agradecido a você, que já te curto de casa, sou teu admirador mesmo. Acho um programa que vai direto ao coração do público brasileiro e toca tão profundamente a nós todos. Eu fico muito, muito agradecido a você por abrir esse espaço na mídia, que é um espaço muito caríssimo hoje, se a gente sabe disso, por você poder falar do outro. Eu acho que tá na hora de todos os programas fazerem isso de vez em quando. Há necessidade de homenagear aquele que faz o sucesso. Vai aparecer em seu vídeo a partir de agora, espagueto, o estado de tomate nobre da Arisco. Além da tradicional lata e do espaguetinho, agora a caixinha de 370 gramas representa muito mais econômica. Espagueto na caixinha, 370 gramas do melhor estrado de tomate, só poderia ser Arisco. E aí Ovinha, 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 estando a hora de você encarna a filha.